É, gente bonita, estamos saindo de Itabatã agora, ainda estamos em Itabatã ainda, nessa aqui é a rua Paraguai, nós vamos, o mudinha quer gastar 2 reais em Itabatã, não sei porquê, mas nós vamos passar ali no centro, e seguir o pradinho de açúcar, são 15 horas e 24 minutos, 15 horas e 24, e a gente vai esticar aqui o pontinho, trabalhamos muito hoje, cansamos, eu cansei, estou com as mãos queimadas, as pernas sardendo e o corpo todo quebrado, já estou velho para subir em telhado, eu já estou velho para estar subindo em telhado, gente bonita, mas nós arrumamos hoje, não sei o que foi que eu fiz muito não, mas já gastamos hoje, fizemos hoje um telhado a travessia do desespero, gente bonita é aqui, você não sabe se vai ou se fica, é aqui você tem que arrumar uma brecha e passar rapidinho é gente bonita, aqui é o sufoco, a travessia do sufoco, nunca colocaram um sinal de trânsito legal ali, para paralisar, gente bonita, aqui é na base de quem chegar primeiro, e for mais corajoso, puxa a fila aí a gente é para onde, tem que voltar, tem que entrar aqui, porque a loja é para lá eu não tinha para cá, não, nessa é essa quadra de cá, olha e aqui não desce nem as canelas, é contramão vou ter que descer aqui, aqui na avenida Minas Gerais o homem está ali para proteger a porta do carro, para não arranhar a pintura aí ele falou, não, aqui se quiser me arranhar, me arranha mais a pintura do meio do carro eu falei que é contramão, vou ter que descer muito de lá, ainda tem isso ainda, gente bonita mas é isso, né, para organizar o trânsito então essa aqui é Itabatã, gente, bonita é fantástico isso aqui, é um lugar que está crescendo, cresceu e continua crescendo, né tem muitas oportunidades de trabalho, diferente do nosso pradinho de açúcar agora, engraçado, aqui tem mais trabalho, o aluguel é mais barato lá menos, tem mais, tem menos, né, trabalho e o aluguel lá é mais caro você não consegue alugar uma casa do tamanho daquela que a gente está arrumando lá em Prado com mil reais, ainda na localidade que está ali, né é uma boa localidade então é isso aí, gente bonita a mudinha já empenou um cartão aqui agora dois reais e nós vamos seguindo por Prado, viu, isso aqui é Itabatã, gente bonita aqui é a Avenida Salvador, uma parte dela, né isso aqui, quando eu cheguei para aqui em 99, era um bocado de casebre, casas pequenas aqui, né tinha algumas casas com certo requinte mas a maioria era casas simples que foram agora restaurada derrubada, né feita novamente então agora eu peguei as garrafinhas de água e agora ela vai ficar e eu não vou buscar não vou nada, não vou nada e nem vou entrar no mercado para você ficar 40 minutos para comprar água de novo então bota ela para buscar água eu não, bora ah não, eu peguei minha água bora é isso aí, gente Avenida Minas Gerais aqui em Itabatã é o comércio, é o centro, na verdade, né aqui onde funciona todo o comércio nessas ruas aqui, como eu já falei em outros vídeos, né Avenida Espírito Santo aqui do lado direito Avenida Minas Gerais que é esta que estamos trilhando Avenida Salvador que é a de baixo aqui à minha esquerda e Avenida Amazonas uma a mais tá a direita ainda, mais embaixo aqui mas é o centro da cidade aqui é o centro nervoso é onde corre a nica é onde o povo gasta nica é aqui gasta as nica aqui, ó essas duas ruas acorda logo cedo para vir gastar nica é na farmácia é no mercado é na vidraçaria é na florícula é na florícula é na lojinha tudo mais barato no cosmético no tempero é aqui o povo gasta nica é o centro é o centro nervoso da cidade é, eu não vou ver meu pastor hoje não eu até queria sentar com ele um pouquinho mas não vou ver se hoje não vou pra casa tô paqueado as costas tá são quinze 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 e quarenta a gente não chega em prato tá às sete é, papai se tiver chovendo pra lá tá mais complicado ainda então gente bonita aqui ainda é a Minas Gerais né essa parte aqui é mão em contramão aqui tem igrejas também Assembleia de Deus Batista Metodista Wesleyana nessa rua aqui ela deve dar mais de cinco quilômetros de rua então tem quase tudo aqui tá bom e a gente vai sair ali na na BR-101 eu não quero pra sair no mercado mais o mercado não vai entrar no mercado não vai ficar quarenta minutos numa fila pra ficar com a garrava d'água não vai não e quarenta minutos foi exatamente isso lá no boteco lá de da posta base é gente bonita mas é isso né quem espera que a vida seja feita de ilusão não pode né não tem não é feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão se o bem e o mal existem você deve escolher porque é preciso saber viver nem ainda é só estar falando aqui nem da igreja não mas são poesias cantadas que refletem que refletem a realidade filosofia é filosofia e também poesia né e ele ainda diz toda pedra do caminho você deve retirar uma flor que tem espinho você deve se arranhar é preciso ter cuidado pra quê pra mais tarde não sofrer porque é preciso saber viver é preciso saber viver o cara temorou demais na passão o cara o cara o cara ia descer resolveu não descer aí liberou aí eu já passei né ele deu sinal que ia descer manobrou pra descer aí eu falei bom é que eita hum hum aqui secada qual no seu buraco tio senão a gente é gente bonita isso aqui é a 101 dentro do distrito de Itabatã trecho que vai pra posto da mata tem buraco no acostamento esperando vaga aqui na pista viu tá feio o trem não tem sinalização de faixa não tem faixa não desenho no chão não tem nada então a noite isso aqui é horrível é horrível é gente bonita nós vamos ficando por aqui a estrada tá horrível como vocês estão vendo aqui na BR-101 mas eu quero deixar aquele like no coração de vocês dizer que até o próximo vídeo se Deus quiser viu estamos em direção ao prazo daqui a pouquinho a gente grava um trecho da estrada do prazo pra mostrar e botar aqui no canal tá bom mas fiquem com Deus um abraço aí meu da Vudinha pra cada um de vocês que tem nos acompanhado no canal Rogério Rodrigo aquele abraço é a Jair dos Drones Mara Souza José Luiz Vanuza Estela Arnaldo e Negão eita é tanta gente bonita né Deus nos abençoe nessa viagem mais uma vez papai